E o vídeo de hoje está muito legal, vou te mostrar um material aqui sobre educação infantil. Eu estou com esse daqui voltado para o maternal, mas a gente tem materiais de várias idades. E esse daqui, como todos os outros, contém atividades lúdicas, atividades com sílabas, com vogais, com palavras, jogos, passatempo. Tudo isso aqui vai ajudar a entreter o seu filho e fazer com que ele desenvolva mais rápido a sua capacidade de leitura. É um material bem divertido e eu tenho certeza que você vai gostar muito. E eu vou te mostrar nesse vídeo como você conseguir esse material e ganhar dinheiro com ele trabalhando em casa. Eu sou o Leandro Lima e esse é o canal Ideias e Lucres. E vamos direto ao ponto que aqui não tem enrolação. Eu já estou com o material aqui aberto com o PDF. Repare que ele tem 200 páginas repletas de atividade bem intuitivas que vão ajudar seu filho a desenvolver mais rápido a sua capacidade de leitura. E outra, é um material muito bom também para ganhar dinheiro, porque esse material a gente vende bastante. Eu mesmo já vendi aqui para muitas mamães que procuram uma atividade legal para tirar o seu filho do celular. E quem é mãe e pai sabe o quanto é difícil tirar o seu filho da frente do celular ou da frente do computador. Mas esse material aqui eu tenho certeza que vai ajudar bastante a essa missão árdua que é entreter os nossos filhos e ainda fazer com que eles aprendam a ler. E eu já estou aqui imprimindo, estou utilizando a impressora Epson L3110, a impressora que me ajuda bastante a realizar esse tipo de trabalho. E eu tenho um vídeo no canal onde eu mostro o review dessa impressora. Vou deixar o link na descrição do vídeo que eu te falei e também vou deixar o link da Amazon, que ela está em promoção. E é uma impressora muito boa porque ela é muito econômica e com certeza você vai obter muito lucro trabalhando em casa utilizando impressoras da linha Epson. Vai por mim que você vai se dar bem com esse tipo de impressora. E agora que eu já imprimi, eu vou começar a encadernação. Não se preocupe que eu vou encurtar o bastante para o vídeo não ficar tão longo, porque eu ainda quero te falar sobre os materiais que a gente está imprimindo e encadernando. Eu quero te dizer como você vai conseguir e eu vou te dizer isso já já, depois que eu terminar de encadernar. Eu estou utilizando aqui uma encadernadora que eu comprei na Amazon há algum tempo atrás, muito boa. Uma encadernadora que já me rendeu bastante dinheiro trabalhando em casa. E ela é uma máquina boa porque ela não quebra, ela trabalha sem energia, não precisa da manutenção. O máximo que você vai fazer é de vez em quando colocar uma limpezazinha, um óleo para não enferrujar. Mas se você estiver utilizando todo dia, você vai ver que ela não dá problema jamais. E eu vou encadernar o material, eu escolhi encadernar na parte de cima, porque na parte de cima vai ser melhor para a criança desenhar. No caso, eu vou pegar aqui algumas folhas a primeira e coloco assim, vejo se os furos estão ok e pronto. Basta eu furar dessa forma e eu vou fazer isso com todas as folhas. Depois que eu fizer isso com todas as folhas, eu vou utilizar aquele espiral que eu lhe mostrei. E é bem simples de fazer, mas enquanto eu termino de perfurar, eu quero te pedir que você se inscreva no canal. Porque aqui a gente tem vídeo duas vezes por semana no qual eu te mostro materiais que vão te ajudar a ganhar dinheiro trabalhando em casa. Então se inscreve no canal, ativa as notificações, porque aqui tem vídeo dia de quinta e sábado. Com certeza é um material legal que vai te fazer ganhar dinheiro trabalhando em casa. E agora que eu já estou terminando de perfurar aqui as nossas folhas, eu vou começar a colocar o espiral. E para colocar o espiral é bem simples, você pega todas as folhas que você furou, você alinha elas dessa forma, deixando todas igual. Para poder o furo aparecer bem direitinho e não ter perigo de ficar errado, fora de lugar. Quando os furos estão todos juntos, basta você colocar o espiral dessa forma, o que demora às vezes é o primeiro. Quando você acerta o primeiro, o restante dos furos são bem facinhos. E basta você ir passando o espiral dessa forma tranquilamente, que rapidinho você coloca esse espiral. Depois que eu termino de passar todo o espiral, a gente corta com a tesoura e dobra a ponta dele. Porque essa dobra é bem fácil de fazer, não precisa alicate com o dedo mesmo. A gente dobra. Concluímos o nosso material e agora eu vou te mostrar como você vai conseguir esse arquivo. Para você fazer um caderno como esse para o seu filho ou para a sua filha. Ou também poder ganhar dinheiro com ele, trabalhar em casa, revender esse material pronto para mamães que estejam procurando esse tipo de material. E nessa fase que estamos vivendo da pandemia, muita gente presa dentro de casa, sem poder levar os filhos para o colégio. Esse material é ótimo. Ele ajuda o seu filho a sair da frente da TV, a sair da frente do celular e trabalhar a sua alfabetização de uma forma rápida e divertida. O resultado é incrível. Você vai se surpreender quando o seu filho começar a utilizar esse material. Se você souber fazer e dividir bem os horários e colocar essas atividades para ele fazer, você vai ver que ele vai achar muito divertido esse tipo de trabalho. Porque esse kit foi elaborado por profissionais da área que fizeram de uma forma que a criança gosta de fazer. E que não precisa ficar sendo pressionada para poder fazer aquelas atividades chatas ou dever que ela não gosta. Mas essa daqui tem atividade que é divertida e o filho vai gostar de fazer. A criança vai gostar de estar com ela, ela vai querer fazer mais do que o necessário. Mas você deixa para ela fazer só uma quantidade por dia. Só duas, uma de manhã, uma de tarde ou três, uma de manhã, uma de tarde ou uma de noite. Fica a seu critério. Mas nós temos tido relatos de mães que estão vendo que os filhos estão evoluindo bastante com esse tipo de trabalho. As atividades que tem, elas envolvem tudo. Atividade lúdica, sílabas, alfabeto, consoantes. Ela mostra figuras, atividades que aprimoram a coordenação motora da criança. São muito especial e ainda tem módulos especiais. Módulos em inglês e espanhol. Que é brinde que vai ajudar o seu filho a aprender as primeiras palavrinhas em inglês. É um material muito completo. E o preço dele, gente, é muito barato. Eu vou deixar o link na descrição e você vai ver que o preço dele não condiz com o que vem dentro desse kit. Porque o preço é bem resolvido mesmo. Vale muito a pena você pagar esse valor para adquirir esse material e ver o seu filho desenvolvendo, mesmo sem estar indo para a escola, desenvolvendo as suas atividades, a sua capacidade de ler e escrever. Você vai ver que ele vai melhorar a caligrafia, ele vai melhorar o desenvolvimento de escrever figuras de desenho, identificação, interpretação de texto. É muita coisa, gente. Não dá para me falar tudo aqui nesse vídeo. Mas você pode clicar no link da descrição que você vai ver lá um conteúdo bem mais completo do que eu estou explicando. Eles vão explicar de uma forma bem mais prática e bem mais de fácil entendimento do que eu estou falando. Porque o que eu estou falando é um relato de pai. Eu comprei para minha filha e eu estou gostando muito e por isso eu trouxe para vocês. E até porque eu estou fazendo venda desse material. Estou ganhando dinheiro com ele trabalhando em casa. E essa é a ideia do canal. Fazer você trabalhar em casa e ganhar dinheiro no aconchego do seu lar. Então eu espero que você compre esse material e que você use da forma correta. Porque eu tenho certeza que vai ajudar muito o seu filho ou a sua filha. E ainda vai fazer você ganhar dinheiro trabalhando em casa. Que essa é a ideia do canal. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal. Ativa as notificações. Eu vou deixar agora no final 4 vídeos que vai te ajudar a ter ideias para trabalhar em casa. A gente tem bastante vídeo aqui. Postamos vídeo de dia de quinta e dia de sábado. E com certeza você vai se identificar com um material desse e vai ganhar dinheiro trabalhando em casa. Obrigado pela atenção. Fica com Deus e até a próxima.